O resgate do piloto foi feito pelo grupamento aéreo da polícia militar. A operação durou cerca de duas horas. Antônio Sena estava cansado, um pouco desnutrido e com apenas alguns arranhões pelo corpo. Obrigado, senhor. Se eu não quiser falar, estou muito feliz, agradecer para todo mundo, quem desistiu de mim. E é isso. Deus, obrigado, glórias a ti, senhor. Sorte, toda honra e glória, pai. Antônio Sena estava desaparecido desde o dia 28 de janeiro. O piloto decolou de Alenquer, no oeste do Pará, e tinha como destino um garimpo na região de Almeirim. Ele estava sozinho e carregado com mercadorias do dono da aeronave. A viagem seria de pouco mais de uma hora, mas o avião desapareceu no meio do trajeto. Antônio Sena foi encontrado em uma comunidade chamada Igarapé-Puxuri, na divisa com o estado do Amapá. O que eu pedi a Deus era que eu pudesse encontrar minha família, pudesse encontrar minha mãe, meus irmãos, minha namorada. A área é de difícil acesso, não pega celular e não tem energia. Antônio conseguiu avisar a família usando um rádio amador. Toninho, como é carinhosamente chamado, chegou em Santarém no final da tarde. Foi recebido pela família e por muitos amigos pilotos. Ele foi levado direto para o hospital para fazer uma bateria de exames. Está bem, pequenas escoriações e muito cansado. Obrigado pela força. A fome foi uma coisa que agora, nas últimas semanas, já machucava muito, porque o desgaste físico era muito grande. Eram três horas, quatro horas de caminhada por dia. Eram três horas, quatro horas de caminhada por dia.